Seria louco se não fosse tão real Um sentimento forte e talvez anormal Estou disposto a encarar qualquer distância Só pra te ver, olhar pra mim Bom dia pessoal, tudo bem? Um bom domingo Estamos filmando aqui o nosso vídeo caseiro Meu nome é Alexandre, canal Pernambuco Oxente Bom dia, boa tarde e boa noite pra quem vai ver o vídeo mais tarde Estamos aqui com uma pequena coleção Que a Ana vai começar a falar pra vocês o que será Essas plantas maravilhosas Vai Ana, mete pau Oi pessoal, boa tarde Boa tarde porque a gente tá aqui filmando Acho que é por volta de uma hora da tarde A gente resolveu fazer esse vídeo Pra mostrar essas lindezas a vocês Então nós temos vários tipos de coleções Somos iniciantes, curiosos E vamos começar, mostrar Aqui são alóis, certo? Nossa pequena coleção de alói Muito bonito, tá vendo? Alói não é só aquela babosa que se coloca no cabelo Tem as também exóticas, né? De cultivo Olha a pontinha dessa aqui Olha a pontinha São flexíveis, pontas flexíveis Não machuca, certo? Essa aqui é a alói aculeata É bem gordinha, tá vendo? Lisinha, né? É lisinha É gostosa de se pegar Certo? Certo E é de fácil cultivo, tá? Ela vive ao sol, ao vento e à chuva Não tem problema nenhum Apesar de ser gordinha, gorduchinha Com muita água Nunca começou a melar, né? Essa aqui é uma das mais recentes Que é a alói estriata Tá vendo? Ela é meio azulada As pontinhas dela tendem a ficar um pouco avermelhada Tá? Essa daqui Não tem espinho É... É... Dente, né? Eu não digo espinho, não Não tem em parte nenhuma É lisa, lisa, lisa Tá vendo? Essa outra aqui já tem Um pequeno espinho Se eu fura Aqui na ponta dela Tá vendo? É mais na ponta, ó Espinho Dá pra ver o espinho aí? Dá, dá pra ver Também gorduchinha Só... Essa é muito parecida com... Com a outra que eu mostrei, né? Aí é o que diferencia Qual o nome dela? Essa daqui é a alói petrícula Uhum Certo? Essa outra alói aqui, olha Que coisa mais fofa Essa é muito bonita É, e ela é durinha Essa aí já se pega Não machuca Não machuca Não machuca, mas ela é... Certo? Olha que lindeza Olha a cor dela aqui Uhum Dá pra pegar aí? Dá Parece uns dentinhos Um alói jovena Um alói jovena Um alói jovena Certo? Uhum E aí Mudando um pouco Esse lado de alói Que não deixa de ser suculenta Temos Essa lindeza aqui Que é a hórtea faceata A hórtea faceata Popularmente rabo de lagartixa Dá pra entender Porque é um rabo de lagartixa Né? É Ela é muito parecida Com a zebrina também Eu tô louca procurando a zebrina Uhum Que é as listras Essa lista aqui Apesar de parecer ser Mais escura Não Tá vendo? Uhum Ela é verde Com as listrinhas brancas Certo Temos A calanchói Humilis Tem até uma pequena floração Que já tá saindo Tá vendo? O tamanho da flor Olha a cor dela aqui Ela nas pontas Ela fica meio Vermelhadinha E a tendência é clarear mais ainda É porque a gente tá Na época Da chuva Né? No inverno Então não colabora muito Olha essa daqui Que coisa mais linda É uma hórtea também E ela é durinha, né? É Aperta aí pra ver Lima e folha Ó Gostosa a textura dela É bem gostosa Vocês me desculpem As minhas unhas Mas é porque eu tô mexendo em substrato Então não tem como estar limpa, né? Então, pessoal Não esquecendo, tá? Canal Pernambuco Oxente Se inscreva no canal Aperte o sininho Faça o comentário Tá bom? Essa outra aqui Que é uma Gastéria Gracilis A textura também É muito gostosa É uma textura rígida Certo? Não machuca E olha a cor dela Que coisa mais linda também Verde claro e verde escuro Certo E temos a colher de cobre Essa é muito bonita É um marronzinho Veludada É É cobre mesmo, né? É uma cor cobre E a veludada Tem a colher de prata Que não temos ainda Depois vamos obtê-la Certo? É a colher de cobre Ok? Porque na verdade Pessoal A gente A gente Tem coleção Eu tenho coleção Eu comecei Pelas folhagens Que nós botamos O vídeo ontem Comecei pelas folhagens Mas folhagens pequenas É Que são essas aqui Só para garantir Vocês que nós colocamos Voltando A nossa coisa Eu sou apaixonada Pelos filodendros Também Foi por onde eu comecei As suculentas Eu confesso Que eu tenho um pouco De receio ainda Porque Elas são muito fáceis De melar, né? Tem alguma que aconteceu Hoje, de manhã? Teve uma Ontem ela estava Super bem Hoje ela me amanhece Desse jeito E é minha favorita Essa aqui É uma crássula Também, tá? Crássula capitela A pontinha dela Fica Tende a ficar Bem vermelhinha Se vocês derem Um google aí Vocês vão ver Como é Como é que ela fica Com muita claridade E ela tem um verde Maravilhoso Quando bate um sol nela Obra aqui As folhas A Ana já fez uma limpeza Nela, tá? Replantou Para salvar Nossa lindeza Também Vamos ver Porque muita chuva Aqui deve ter Respingado alguma coisa Respingou Na verdade Porque o substrato Dela está seco Certo? Ih, tem várias coisas Essas aqui são os bebezinhos Da gastéria Bebezinhos Uma coisa linda Certo É... Aí Não deixa de ser Suculenta E é de facílimo Cotivo Também Que são as calanchóis Tem que ter? Certo Quem fez essa caveira aí? Foi eu A Ana tem mania aí Vê se você gosta Vai, ó No canal também Vai ter um pouco De artesanato Para quem gosta, tá? Aí a caveira Para vocês Mostra aí Mostra aí É, ela foi feita Com argamassa Está vendo A corzinha azulada Vira mais para cá Você está levando Muito para lá É, porque você está com o telefone Então ela está meio azulada Está vendo as pontinhas dela Que coisa mais linda E aí eu queria mostrar a vocês uma coisa Outro tipo de suculenta Vamos lá Que é essa daqui Olha que coisa linda Ah, essa vive É, essa é a Gastone Bonieri Facílima de cuidar Ela vive perdendo Se ela fica assim marronzinha Olha a cor dela Está vendo? E Está sempre crescendo É, isso aqui branquinho São proína É, proína É um pozinho Proína Certo? Com o tempo Ela vai ficando Desse jeito aqui, ó Opa Certo? Aqui também Outro tipo de calanchói Eu não sei exatamente O nome delas Mas são de facílimo cultivo Certo? Tem outra suculenta aqui Que é Que são Os corações emaranhados Aí, pessoal Varia gata Olha a pontinha dele Que coisa mais linda Branca Meio rosada Deixa ele Calma aí Calma aí Olha só que bonito Beleza E mostra aquela ali, amor Qual? Essa daqui Olha a coloração dela, gente Vocês estão vendo aí, rosa? Tá Estou postando A ponta rosa Vou mostrar aqui Calma Fica quieta agora Aí, ó Ponta rosa Aqui tem, ó Ó Ela Eu confesso Que ela é um pouco chatinha Para o desenvolvimento É lento Mas também Quando começa Vai embora Tá bom, pessoal? Obrigado Se inscreva no canal Dê seu like Aperte o sininho E fica com essa imagem aqui Vai, amor Fala Nós gostamos muito Quando vocês deixam algum comentário A gente gosta Certo? É muito interessante E tudo é muito bem-vindo E tudo é muito bem-vindo Ideias de vídeos Certo? Como estão nossos vídeos O que vocês acham? Tá bom? Eu sei que o pessoal gosta Vamos dialogar Vamos trocar ideias Tá bom? É importante E se vocês puderem No comentário Coloca de onde vocês estão assistindo a gente Isso É muito importante Cidade Bate uma curiosidade Às vezes De qual estado Ou qual país Porque tem muita gente de fora também Tá certo? Valeu Obrigado Bom domingo E até o próximo vídeo Tchau